Fala galera, tá começando mais um Pé na Rua. E um Pé na Rua diferente, né Jones? É isso aí, Gabes. Hoje começa o novo Pé na Rua, com o dobro de tempo pra vocês. E esse Pé na Rua novo tem várias atrações incríveis, gente. É, tem o Qual é a Sua, com a apresentação da Paulinha Vilena. Pois é. Aumentou a participação da galera das ruas. Pois é, e a gente vai ler o seu e-mail, o seu tweet, o seu recado. É, e tem também uma... Não, 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 peraí, chega, né? O quê? Mas visto na minha fala... Não é que se a gente contar todinho agora, tipo tudo, tudo mesmo, não vai ter mais graça, tem que assistir o Pé na Rua, entendeu? Muito bem. Pois é, galera, e pra começar o novo Pé na Rua, a gente escolheu um tema que muita gente vai se identificar. Como eu digo pra minha amiga ou pro meu amigo, que eu quero namorar com ela ou com ele. Ah, entendi, você já passou por isso, né? Olha... Ah, conta pra gente. Eu já passei por isso, mas eu queria deixar claro que isso não tem nada a ver com você. Ai, ufa, graças a Deus, gente. Não, isso foi um rolo que aconteceu na oitava série com uma amiga. Você tá me sujando, né? E você contou pra ela? Eu disse, eu disse, eu fui lá e... Eu não disse, confesso. Eu ia mentir. Peraí, disse ou não disse? Eu não disse. Não disse? Eu não falei. Não falou? Eu não contei. Não contou? Eu não abri a minha boca. Mas eu aposto que eles vão dizer. Como você diria pra um amigo seu que você tá apaixonada por ele? Você ia falar assim, ao vivo e a cor, você ia mandar uma carta, você ia mandar um poema, escrever uma canção. Você ia dançar. Chu e o tchá. Eu ia fazer uma música pra ela. Você ia agarrar e fala. Eu não sei se é necessário falar, eu tô apaixonada por você, porque eu acho que isso é muito pesado. Se você não quiser aceitar, não precisa. A gente continua sendo amigos do mesmo jeito, mas é o seguinte, eu sinto isso. A gente usa bastante as amigas pra isso. Tentando fazer com que meus amigos descobram alguma coisa, se ela tem algum tipo de interesse. É meio complicado, né? Vai conversando e... Fazendo graça, fazendo a mina rir, e depois você vai conversando, conversando, e quando chegar a hora certa, você fala. Eu começaria a jogar indiretas e depois me declarasse pra ele. Tem aquelas indiretinhas, fazer com que ela perceba. Eu ia dar algumas indiretas, foi o que aconteceu com o meu atual namorado. Olha, vingou, hein? A menina que nem você, assim, tá lá angustiada, tem um amigo que ela... Que indireta ela dá? Nossa, que cabelo bonito seu. Nossa, que blusa bonita. Tá cheiroso hoje. Pagar um risoles, por exemplo, é um jeito de dizer que você gosta da pessoa? Dar aquelas olhadas diferentes. Uns olhares, assim... Começar a puxar um papo mais legal, aquela risadinha. Como você diria pra uma amiga que você tá afim dela? Não tem como. Acho que dizer, eu nunca diria. Chegar, ó, tô afim de você, não. Se é uma amiga, né, você tem que manter a amizade. Eu já me declarei uma vez. Foi um desastre. MSN, né, a gente se falava o dia inteiro e aí foi entrando no assunto, entrando no assunto e aí um dia eu acabei falando pra ela que eu gostava dela. Tô gostando de você, que é a namorada, mas tipo, ela já tinha namorada. Hoje ela me conta que ela ficou super feliz porque ela também gostava de mim. Pensando bem, a gente nunca ia dar certo como casal. Você é muito cética. Vamos ser amigos. Já tenho muitos amigos. Amigo, nunca é demais, hein? Galera, ele que é baterista, ele que é Vinícius, ele que é Mendes. Vinícius Mendes! Eu toco bateria. Faz tempo? Faz, faz uns 10 anos, assim, mais ou menos. 10 anos? Pois é. Você tem quantos anos, desculpa a pergunta? Eu tenho 15 anos. Você comecei a tocar com 5? Não. Deixa eu fazer as contas, peraí. 15 anos. Que pergunta, é? Começava a batucar nas coisas, aí minha mãe resolveu me colocar na aula de bateria. E seus vizinhos, o que eles acham disso? Mais ou menos. Por que, cara? Ah, cara, eles não... muito barulho. Bom, galera, e a gente continua ouvindo a galera das ruas sobre, como eu digo, pro meu amigo ou pra minha amiga, que eu tô afim dessa pessoa. É isso aí. Se a gente não fosse seu amigo, eu te beijaria agora. E seria o seu melhor beijo. Como você sabe? Porque eu sei. O que é pior na hora de se declarar pra amiga, hein, cara? Tomar coragem pra fazer isso ou o medo de levar um não? Eu não tenho medo de nenhum dos dois. O medo de levar um não, com certeza. Se você gosta mesmo da pessoa, você vai ter medo de tomar um não. É aquele frio na barriga, né? A pessoa pode te interpretar mal. Olha, eu acho que tomar coragem pode ser a parte mais complicada, dependendo da pessoa. Você tem que ter certeza que você gosta dele, hein, pra você tomar coragem. O problema é começar o assunto. Um não você tem já. Eu acho que quando a pessoa é sua amiga, você não tem esse medo de levar um não. Você tem que tomar coragem pra ter a possibilidade de levar um não, hein. Eu já fiz isso. Não deu muito certo. Quando você vai fazer esse tipo de coisa, você tem que ter aquela fumaça ninja na mão, né? Você fala assim, então, eu tô afim de você. A pessoa fala, não, você joga a fumaça e some. Porque você vai dizer o quê depois? Coragem de você tomar uma hora ou outra, mas... Você pelo menos tentou. Não vai ser mais a mesma coisa. Eu tô afim de você, eu não tô. Ah, legal, eu trouxe esse gibi pra gente ler. Tomar um touca é a pior coisa do mundo. Galera, a nossa dica de hoje do Pé na Rua é o filme Julie Ginn, do cineasta francês François Truffaut. E nesse filme, dois amigos se apaixonam pela mesma mulher. Dois companheiros inseparáveis, o alemão Oscar e o francês Henri, acabam nos braços de uma mesma mulher. Catherine, vivida pela musa da Nouvelle Vague, Jeanne Moreau. Catherine é uma garota libertária que se torna rapidamente o centro da vida dos dois amigos. Culminando numa longa série de transformações emocionais que se prolongam durante anos. Bom, galera, pra quem curte cinema, esse filme é obrigatório. E você encontra em várias locadoras. Então, fica a dica, hein, gente? Julie Ginn, de François Truffaut. Essa é a dica de hoje aqui no Pé na Rua. Pra saber mais sobre essa e outras dicas do programa, é muito fácil. Cmais.com.br barra Pé na Rua. Tá tudo lá. Ó, gostou do... Gostei. Essa é pra você. O cara vai fazer uma declaração na hora de desembarcar do metrô. Ou seja, uma declaração na hora errada pode estragar a amizade? Eu acho que pode. Tudo na hora errada vai esfriar. Se o pessoal for não gostar, ter muita vergonha, acho que esfria a amizade, sim. Um escorregão já pode acabar com uma amizade inteira. Se a amizade é verdadeira, eu acho que não tem como esfriar. Se eu não quero, vai provavelmente ficar um clima chato. Ele quer ficar comigo e eu não quero e... Estranho. Uma declaração, gente, na hora errada. Pode esfriar uma amizade, vocês acham? É a hora errada. É o nome já, né? Pra você, se ela é sua amiga, você não quer mais nada. Mas o menino tem medo de perder a amizade. Se os dois quiserem, aí já... outra história. Você gostar da pessoa, ela gostar de você, independente da hora, vai rolar, entendeu? Daqui a pouco a gente volta com mais Pera Rua. E com mais novidades. Fica por aí, hein? Pera Rua, tá de volta, galera? E se você ainda não sabe, o tema de hoje é... Como dizer pra um amigo... Ou pra uma amiga, né? Que a gente tá afim dele. Ou dela. Ou deles. Ou... Oi? Oi, Adam. Tudo bem? Olha, eu tenho mesmo que... Adorei. Mas vamos ser amigos, tá? É! Você é do tipo que perde o amigo, mas não perde a cantada? Como assim? Não. Se a amiga é amiga mesmo, então eu nem tento arriscar pra não perder a amizade. Eu prefiro prezar a amizade mesmo. Amor você encontra, você gosta de um, depois acaba e tem outro, sempre tem mais. E amizade não, é única. Amizade pra mim tem que ser pra sempre. Mari, você é do time dos que perdem o amigo, mas não perdem a chance de falar... Oh, lá em casa! Eu não. Essa é discreta. Jesus, imagina ela na construção civil gritando pros caras, né? Um pouco. Porque se vale a pena, por que não? E aí? Você me cala de pau, então você é fácil acontecer. Não é cantada na maldade, mas dá pra falar que o amigo tá legal aquele dia, que ele tá fortinho. Se o amigo for daqueles bem lindões mesmo, eu falo... Ei, lá em casa, hein? Ei, vem aqui, ô, delícia, ô... Não vai perder a amizade por causa disso. Acho que eu tô... Me... Papai... Fica com o resto. Alguém já se declarou pra você uma amiga? A gente era muito amigo, então aí ele se declarou e eu fiquei sem saber o que fazer. Meu rosto parecia que tava queimando. Ele chegou, perguntou, falou... E eu falei que não. Nossa, ele ficou muito, muito, muito triste mesmo. Se declarou, eu não lembro, porque eu não corri atrás. A menina se declarou e o cara com fone de ouvido. Não, legal, legal. Pede duas, então. Calabresa? A menina sai chorando. Fala, galera, beleza? E aí, gostaram do nosso novo local de trabalho? Esse é o Beco do Pé. Olha, gente, que criativo, hein? Beco, por que será Beco, assim? Do Pé, nossa, que... Você queria que chamasse como? Beco do Júlio da Gaita? O programa é Pé na Rua, pô. Explica logo, vai, Júlio. Galera, é o seguinte, todos os dias a gente vai estar aqui no Beco do Pé pra ir nos e-mails que vocês escrevem pra gente. É isso aí, novidades do Pé na Rua. E eu começo com um recadinho do Francisco Martins, lá de São Carlos. Ele falou o seguinte... Olá, parabéns, o Pé na Rua tá cada vez melhor. E o episódio Coincidência, O Ironia do Destino, me fez lembrar a frase de Vinícius de Moraes, que diz o seguinte... A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Fica a dica. Nossa, que profundo, Francisco. Um clima bom aqui, você tá sentindo? Tá meio quente, assim, né? Acho que tá desligado o ar, produção. Tem que dar um up assim. Olha só, a dica é tão boa que a gente vai levar na próxima reunião de pauta, viu? E que você pode acompanhar via Pítican, inclusive. Vocês já conhecem o Twitter do Pé na Rua. Arroba pé, underline na, underline rua. É isso aí, valeu, Francisco. Gabi, eu tenho outro recado muito legal. Lá do Jorge, de Tietê. Ele diz assim... Olá, considerando o nome do programa, eu vou dar uma sugestão. Façam um programa com a Gabi descalça, mostrando seus lindos pezinhos na rua. Ah! Eca! Mas ia ser tipo pé não encravado. Ah, que nojo! Não, desculpa, eu confundi. Olho de peixe. Para, João, não tem essas coisas, não. Inclusive, um beijo pra Ju, minha manicure e pedicure que arrasa. É, que apelidou a Gabi carinhosamente de Zé do Cachorro. Para, João! Olha, eu comecei bobei, gente, esse quadro novo, energia boa. Tô adorando. Olha só, tem outro recadinho, gente. Legal. Da Ariane Daniel de Aguaí. Ela falou o seguinte... Oi, João. Oi, Gabi. Olá. Eu sou a Ariane, tenho nove anos e quero perguntar pro João, que eu adorei, inclusive, antes de continuar o e-mail dela, a forma como ela se referiu à tua característica peculiar. Ela perguntou o seguinte... João, o que é essa bola branca no seu cabelo? Gente, eu adorei, a partir de hoje, mexa? Imagina que mexa, é bola branca. Ariane, é o seguinte, eu vou explicar pra... Bola de trigo. É o seguinte, eu vou explicar pra você que... Fermento. Nossa, eu posso explicar? Isso é uma característica de família, entendeu? Todo mundo na minha família tem, William Bonner, o Chimbinha. Não, brincar essa parte é brincadeira. Nossa, é caro. De fato, é uma característica de família, mas eu não sou parente nem do Chimbinha, nem do William Bonner. Não acredito. Você tá me chamando? Parei, parei. Tem novidade no Pé na Rua? Outro e-mail? Não, é o Qual é a Sua. Ah, legal. Legal, né? Você sabe o que é, exatamente. Sei, mas como é a tua fala, eu vou deixar você explicar. Galera, é o seguinte, Qual é a Sua é o novo quadro do Pé na Rua. E quem apresenta, eu vou dar três opções. Tá bom. Inesita Barroso, Rolando Bodrinho, Paula Vilena. Inesita, Inesita, Rolando, acho que Rolando, não, Paula. Paula! Paulinha. Arrasa, Paulinha. Oi, pessoal, a maioria de vocês já me conhece, eu sou a Paula e agora faço parte do Pé na Rua com o Qual é a Sua, um quadro que vai descobrir coisas interessantes sobre os assuntos que vocês escrevem pra nós querendo saber mais. E pra começar, a gente vai falar sobre profissões, porque muita gente pede pelo Twitter, Facebook, e-mail, e a primeira profissão a ser descoberta é o conservador restaurador. Música Camila, o que faz exatamente um restaurador conservador? Bom, aqui no contexto do museu, o conservador fica responsável pelo gerenciamento da coleção, então a gente tem que levantar todo o estado de conservação das obras dentro do museu, e pontualmente dentro do laboratório acontece o processo de restauro. Então é um olhar mais voltado pra uma obra específica, pro seu tipo de material, e aqui dentro do laboratório de restauro, o trabalho é feito pontualmente, em cima de uma obra, em cima do material dessa obra, então é assim que acontece o processo de restauro. Pode pegar isso aí com cuidado, hein? Segura, tá tudo certo. Tá, tudo certo. Pode ficar tudo. Ah, pode, deixa eu ver. Uhum, tá bem. E como você se torna uma restauradora? Hoje nós temos cursos de graduação, então hoje você tem graduação em Minas Gerais, você tem no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo também. Dentro da grade do curso, você escolhe que material você quer trabalhar. Então a pintura, se é escultura, o papel e outros materiais diversos. Então pode dizer que são poucos restauradores que existem no Brasil? Sim, hoje sim. É um mercado um pouco restrito. Acho que com a graduação ele tá ampliando. Camila, quando você restaura o material histórico, você se sente um pouco voltando naquela época? Parece que é uma viagem no tempo? Acho que a ideia é que você olha pro material. Então o material que o artista usou naquela época. E sim, você faz essa volta no tempo pra entender todo o processo do artista, que tipo de tinta ele usava, enfim, qual era o processo mesmo, a técnica que ele usava. Então acho que essa é a volta no tempo. Como hoje em dia também pra restaurar uma obra de arte contemporânea, você lida com os materiais contemporâneos. Os símbolos são uma linguagem que nos ajuda a compreender o passado. Como diz o ditado, uma imagem vale por mil palavras. Gostou? Então amanhã a gente volta com mais uma profissão aqui no Qual é a sua. Valeu, Paulinho. Eu nem imaginava que existia essa profissão, né? Restaurador. É, mas tem um montão de coisa que a gente nem imagina, né, pessoal? E de repente, tipo... Tipo o quê? Ué, tipo se apaixonar pelo amigo e não saber como dizer pra ele, né? Porque é difícil, gente. É difícil, mas aí nesse caso o melhor é falar mesmo, né? Mas se é porque você não ia aguentar ficar longe de mim, o que fim seria um problema? Eu não ia aguentar ficar longe de mim. Você chegou, criou coragem, chegou no cara, se declarou pro cara, o cara disse não. Esse cara aqui disse não, é um amigo do urso ou um amigo da onça? Você achou muito engraçado essa pergunta? Como assim? Eu não sei, me mandaram perguntar isso aqui, eu tô perguntando, viu, cara? O que é amigo do urso? Conta pra gente. Amigo do urso? É um amigo sincero. Creio eu que o amigo do urso seria o quê? Uma pessoa que não quer te machucar. Se ele é amigo da onça, ele é meio traiçoeiro, né? E o amigo da onça é aquele que não tá nem aí pra você e quer que você não possa falar porque o horário não deixa. Tigrão. Tigrão é amigo do urso. Dá uma chance, é amigo. O cara que diz não pra sua declaração é amigo do ursão ou da onça? Pra rimar com um âm. Enéas, o que você quis dizer com essa pergunta? Do urso. Acho que da onça e do urso, né? Eu prefiro, como eu disse agora, sinceridade. Ele não é obrigado a compartilhar com meus sentimentos. Ele pode não te amar, mas ele é seu amigo. E isso conta sempre. Se for um não mais, assim, grosseiro, assim, né? Mais um amigo da onça, assim. O Pé na Rua tá acabando, galera. E a gente espera que vocês tenham curtido. E fica a mesma dica, hein? Escrevam pra gente, mandem suas dicas, seus recados, suas sugestões, o que vocês quiserem. Até porque é muito fácil, né, João? É só entrar em cemais.com.br barra Pé na Rua e clicar em Fale Conosco. Como fez o Davi da Silva Lima, que mandou a sugestão do programa de hoje. Valeu, Davi. Você arrasou. Ó, quem arrasou também foi a Paulinha Vilena, que a partir de hoje tá com a gente aqui no Pé na Rua. E tem beijo, hein, Jones? Oba. Pro Luciano e Matheus de Alpestre, Rio Grande do Sul. Boa, agora vamos nessa, porque o programa já estourou, né? Não, calma, até a pergunta final. Não, mas dá tempo? Dá rapidinho. Então vamos lá. Amigos, amigos, amores à parte? Sim. Eu já vi um monte de namoros entre ciclos de amigos darem errado. Amizade é uma coisa como se fosse a sua família mesmo. Ah, porque pode estragar a amizade. Namoro é uma coisa, amizade é outra, né? Não dá pra misturar muito, não. Se misturar muito, você acaba perdendo o foco. Pode crescer um amor de uma amizade, assim. Meu namoro aconteceu porque ele era meu melhor amigo, ele era muito próximo. Então, às vezes dá pra juntar o útil ao agradável. Amigos, amigos, amores, sempre. A gente era amigos, amigos e virou amigos, amores e é isso aí. Um amor sempre é um amigo, né? A gente tá tudo junto, né? A gente é um só. Valeu, galera. Até o próximo Pé na Rua, que continua no mesmo horário. Isso aí, agora conta pra tua amiga, Gionis, que você, né, gosta e tal. Não, é que isso foi na oitava série, entendeu? Nem rola mais. Você não quer falar nada pra ela? Eu quero. Então fala. Oi.